Ei, você, do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado, a voz de um coração não cala, você talvez não tenha escutado. Ei, você, do outro lado do rádio, tente ao menos dizer uma vez ao dia eu te amo, a quem te ama, pois nem tudo que se quebra entre dois amores se repõe na cama. São pequenas emoções, pequenas festas, que acontecem numa flor, num beijo ou em simples conversas, a vida mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita, pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento, como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse num raio, e apagasse o que não se acende mais, do outro lado do rádio. São pequenas emoções, pequenas festas, que acontecem numa flor, num beijo ou em simples conversas, A vida mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita, pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento, como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada.